Essas tomadas resolvem um problema comum de alguns equipamentos industriais e também dos painéis elétricos, que é a falta de mobilidade. Isso porque elas não servem só para alimentar o painel. Algumas vezes essa tarefa até fica para uma tomada do padrão comum. O principal objetivo desse modelo é permitir a desconexão de outros circuitos, como o de sensores, de atuadores, retornos de diversos tipos. Assim fica bem mais fácil de mudar o painel ou equipamento de lugar, ou ainda somente remover para poder fazer uma manutenção, uma limpeza, ou ainda salvar de uma enchente, por exemplo. Se você quer conhecer mais sobre essa linha de tomadas, continua acompanhando esse vídeo. Mas antes eu peço para que se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. E peço também para deixar o seu like para nos permitir continuar trazendo conteúdo como esse para cá. Aqui estão os modelos que a Brasil Tech comercializa hoje. De repente, quando você estiver vendo esse vídeo, essa linha pode ter alterado um pouquinho, talvez tenha aumentado. Então é bom sempre dar uma conferidinha no site da Brasil Tech. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo para quem quiser conferir. Inclusive para poder orçar e até mesmo adquirir essas tomadas. Mas vamos lá. O que diferencia esses modelos aqui, em geral eles são muito parecidos. O que diferencia é a quantidade de pinos. E consequentemente a quantidade de conexões também. Esse modelo aqui é para 6 pinos, 6 conexões no caso. 10 pinos, 16 pinos, 24 pinos e 32 pinos. Essa aqui, apesar de ela parecer um pouquinho menor que essa, ela tem uma fileira a mais de pinos e por isso ela consegue ser um pouco mais estreita. Eu vou mostrar com mais detalhes. Todas elas têm também uma conexão para a terra. Então além dessa quantidade de conexões que eu falei, tem uma conexão a mais que é para o aterramento. Elas suportam 16 amperes. Então todos os pinos aí, todos os 6 pinos, 10, 16, 24 ou 32, suportam 16 amperes. A tensão máxima é de 500 volts. A tensão de isolação, mais que isso, fica perigoso de fechar um curto. E lógico, tem uma tolerância grande, mas a tensão nominal é de 500 volts. A tensão de impulso, obviamente que é muito maior. A temperatura de trabalho que elas podem suportar é de menos 20 graus até 80 graus. Menos 20 até 80 graus positivo. E o grau de proteção é IP64. Então o que isso quer dizer? IP64, o 6, ele quer dizer que é totalmente protegido contra a poeira. Ela é bem vedada, já vou mostrar com mais detalhes isso. Ela é totalmente vedada contra a poeira. E em relação à água, que é o número 4, IP64, o 6, em relação às partículas sólidas, totalmente protegido contra a poeira. E o 4 é em relação à proteção contra a água. E a proteção contra a água é contra a projeção de água em todas as direções. Então tem borracha aqui, por tudo que é lado dessa tomada aqui, justamente para poder vedá-la. Mas ela não pode receber jatos potentes de água. E ela também não pode ser imergida em água. Mas contra a projeção de água, se você pegar uma mangueira e jogar água em cima, aí não tem problema nenhum. Ela é capaz de suportar, então chuva também pode suportar. Obviamente que uma conexão, uma tomada com tantas conexões assim, o ideal é não ter ela em contato com chuva. Até porque toda a estrutura dela é metálica, apesar de receber pintura. Mas com o tempo, isso pode acabar prejudicando ela, vai encurtar a vida útil dela. Mas ela suporta a chuva. Se pegar chuva, não tem problema, não vai estragar ela também, não vai entrar água nela. Porém, a longo prazo, isso vai encurtar a vida útil. Agora eu vou mostrar os detalhes aqui, inclusive, da questão de vedação. Temos alguns modelos aqui para mostrar, né? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Primeiro que nós temos uma borracha aqui. Essa borracha, ela... O que que acontece? Deixa eu desmontar, porque vai ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos as duas partes da tomada. Essa parte aqui é a parte que vai ficar na porta do painel, por exemplo, ou não necessariamente um painel, pode ser a estrutura da máquina, né? Aí vai... Essa borracha aqui vai na estrutura da máquina e essa parte aqui vai em cima. Por isso, então, nessa superfície aqui nós temos uma vedação promovida por essa borracha. Aqui também temos borracha e vai vedar o encontro com essa outra parte aqui. Reparem que é bem reforçado, né? A estrutura aqui da tomada é muito grossa. Então, é bem reforçado mesmo. Essa tomada aqui é muito robusta e muito bem construída também. O acabamento dela é excelente. Então, quando eu conectar essa borracha aqui, reparem que não tem como conectar errado. Ela tem uma espécie de guia aqui, né? O formato dela não permite que seja conectado errado. Eu fui para conectar sim, já vi que não daria. Dessa forma aqui não daria porque não fecharia aqui. Muito importante, né? Porque aqui teremos várias conexões e é possível que se fechasse um curto, se fosse invertido. Então, vou conectá-la aqui. No momento que eu conecto, então, essa borracha aqui faz com que ela fique vedada nessa parte. E aí nós temos travas que vão garantir, além da boa conexão elétrica, vai garantir também que a tomada não se solte e que a borracha fique pressionada aqui para vedar muito bem. E na saída dos cabos, nós temos um prensa-cabo. Nesse caso, desse modelo aqui é um PG-16, mas os outros modelos são outros prensa-cabos, né? Nós temos no prensa-cabo anel de borracha. Então, quando eu pressiono ele aqui, fica vedado. E na saída do cabo mesmo, nós temos a vedação, então, do prensa-cabo. No momento que eu fecho, vai se fechando essa ponta aqui e o cabo fica pressionado também pela borracha e também temos uma boa vedação aqui. Por isso, então, que ela tem esse grau de proteção IP64. Vou tirar essa borracha aqui. Aqui ela está solta, mas lógico, no momento que eu parafusar essa tomada, a parte fixa aqui em algum lugar, essa borracha vai ficar presa junto, né? Vou soltar novamente as travas e soltar isso aqui para poder mostrar o seguinte. As conexões, elas suportam 16 amperes porque os pinos são generosos, né? Reparem como é bem acabada também essa tomada. O acabamento é excelente. E o conjunto é vendido pela BrasilTec inteiro, né? Então, quando você comprar uma tomada dessa, vai vir tanto a carcaça de embutir, que fica... Ela não fica embutida, na verdade, ela fica sobreposta, né? Apesar que a instalação é similar a uma instalação embutida, porque é necessário fazer um recorte aqui para poder realizar as conexões. Mas toda a estrutura dela fica para o lado de fora, né? Só os cabos que vão para dentro da máquina ou do painel. E a parte que fica móvel também vai completa, né? Também parte das conexões aqui e a estrutura, porque dá para desparafusar. Inclusive, eu vou fazer isso porque eu quero mostrar outro detalhe aqui também. Vou fazer essa aqui, porque da parte móvel... Porque a parte fixa, nem preciso mostrar, porque dá para mostrar por aqui, né? A conexão é feita por parafuso. Apesar que não dá para ver muito bem, né? O parafuso ali não dá para ver. Mas aqui é necessário soltar esses quatro parafusos. Tira para fora o miolo dela. Aqui nós temos a conexão do terra. Os dois lados são iguais, né? Então, aqui não tem parafuso, porque tem desse lado de cá. Então, o cabo vai aqui. Mas se quiser tirar esse parafuso e colocar aqui, por algum motivo, se preferir, pode também. Tem orientação da numeração dos pinos, tanto nessa parte aqui, quanto na parte macho também, tanto na fêmea quanto no macho. É importante, né? Porque imaginem que nesse modelo nós temos 32 pinos. Então, ficaria bem difícil de conseguir encontrar um por um. Aí, soltando esses parafusos, é possível tirar essa parte daqui e aí ter acesso aos parafusos que ficam na lateral. Aqui não dá para ver, mas é na lateral aqui se tem acesso aos parafusos que vão prender o cabo. Então, aqui se coloca o cabo, na lateral o parafusa e aí fica tudo bem preso. Isso nesses modelos aqui. Na de 32 pinos é um pouquinho diferente. Eu já vou mostrar também como que funciona. Eu vou soltar aqui rapidamente para poder mostrar como que é. Olha só. A estrutura, então, como eu falei, ela é muito reforçada, bem grossa as paredes aqui da tomada e por isso, dificilmente vai se ter problema com isso em relação ao impacto. Enfim, fica muito robusto mesmo. E o miolo dela, olha só. Como ele pode ser removido, como esse miolo pode ser removido, é possível inverter a fêmea pelo macho. Então, vamos supor que se deseje alimentar um equipamento com essa tomada. O equipamento não tem nenhum tipo de cabo e se deseja alimentar com essa tomada. Aí, nesse caso, como vai alimentar com a parte móvel, a parte fixa, a parte fixa fica no equipamento enquanto a parte móvel fica com o cabo, que vai realizar a alimentação. Então, a fêmea precisa estar aqui porque seria um risco ter uma alimentação nesses pinos. Eles estão expostos. Então, se eu tivesse alimentação nesses pinos expostos, estaria correndo o risco de dar um choque de o operador do equipamento levar um choque aqui. Então, nesse caso, os pinos machos eles vão no equipamento enquanto que o miolo fêmea deve ser montado aqui para proteger, então, o operador para que ele não leve um choque. Porque o fêmea, para que se tenha acesso aqui, só enfiando alguma coisa ali dentro mesmo porque a parte da conexão ela fica bem profunda. Não tem como colocar o dedo ali dentro. Nem mesmo uma criança consegue colocar o dedo ali. Então, a parte fêmea vem para cá enquanto que a parte macho, então, precisa ir na parte, na carcaça que vai ficar presa na máquina. E aqui o detalhe da conexão. Nós temos parafusos, então, parafusos Philips que vão apertar os cabos ali, a pontinha dos cabos e prender, então, para poder instalar essa tomada, né? Enfim, aqui, então, depois eu vou parafusar de novo. Eu só quero mostrar só quero mostrar aqui a tomada de 32 amperes, de 32 pinos, na verdade. São 16 amperes e 32 pinos. Ela, em vez de ter duas fileiras, como é o caso de todas essas outras tomadas aqui, eu vou mostrar todas as outras também. Deixa eu aproveitar aqui antes de mostrar. A de 32 tem um detalhe. vou deixar para mostrar em seguida. Essa aqui também, então, são duas fileiras. Essa é a de 24 pinos, né? Aí nós temos aqui a de 16 pinos. Fica muito bem preso aqui, né? A parte da conexão, ela é bem firme, justamente para poder conduzir os 16 amperes que essa tomada promete. Então, esse aqui é o modelo de 16, também tem duas fileiras. E aqui o modelo de 6 pinos, seria um pouquinho, a trava dele é um pouquinho diferente, em vez de ser dos lados, que nem as outras. Essa aqui é na lateral. Apenas 6 conexões nesse modelo aqui. Então, voltando agora para o modelo de 32, que eu queria mostrar um detalhe, reparem que aqui onde era para ter os pinos, no macho, não tem. E aqui dentro também não tem as conexões aqui na fêmea. Por quê? Porque é um sisteminha um pouco diferente. Como os pinos não são lado a lado, não teria como colocar parafuso para todos. Então, na tomada de 32, nós temos o pino fêmea é esse aqui e o macho é esse outro. Deixa eu colocar na minha mão aqui para a câmera poder focar. Então, olha só, o macho e a fêmea. Os dois tem um local onde se pode estanhar o cabo, inclusive tem um furinho aqui para sair o ar. Não sei se na câmera vai pegar aqui. Aqui tem um furinho que é para sair o ar, então fica fácil de estanhar. Coloca o cabo aqui dentro, estanha ele nos pinos. Nós temos o fêmea e o macho. E na hora que eles se conectarem vai ser dessa forma. Tanto o fêmea quanto o macho é só por dentro aqui, né? Nesse caso, aqui é a parte onde precisa ficar o pino, né? Dessa forma. Então, é só chegar por aqui, vai estar com o cabo conectado e colocar aqui dentro do buraco e enfiar para dentro. Na hora que introduzir, ele vai travar ali dentro e aí ele não solta mais. Aí não tem mais como puxar. Para poder puxar, é preciso desmontar aqui e soltar uma travinha que vai permitir então que se consiga puxar caso se deseje fazer uma... trocar o cabo, por exemplo, se o cabo tiver soltado por algum motivo ou se precisar colocar outro cabo. Então, é possível remover, mas tem uma trava que não vai deixar remover sem que se solte esse parafuso para poder soltar a trava. E a parte do macho também é só colocar aqui na parte móvel da forma que está aqui, lembrando que aqui também é possível trocar o miolo. O macho e a fêmea eles não precisam estar da forma que estão aqui. Enfim, introduzir isso aqui também vai ficar travado. O macho também fica travado. E é assim então que funciona essa linha de tomadas. Um detalhe que eu acabei esquecendo de mostrar é do aterramento. Quando eu tirei aqui eu acabei não mostrando, mas está aqui então o parafuso que faz aterramento. Esse aterramento ele é conectado aqui nas duas laterais da tomada. Então é assim que funciona essa linha. É bastante simples, mas é um produto muito bem montado, muito bem acabado e por isso ele garante uma excelente conexão. É possível montar então, isso aqui serve para sensores, serve para alimentar, serve... Enfim, desde que não ultrapasse os 16 amperes que é o que suporta toda essa linha e nem os 500 volts dá para montar aqui e vai ficar muito bom e aí a máquina ela pode ser removida, pode ser levada para qualquer lugar ou o painel também pode mudar de lugar. Especialmente em regiões como a nossa aqui na Brasil Tech ela está sujeita a enchentes que acontecem com bastante frequência. Com isso as fábricas elas precisam se adequar para poder remover os equipamentos quando essas enchentes vão acontecer. Então é isso, se você gostou desse vídeo deixe o seu like para permitir que nós possamos continuar gravando esses vídeos aqui para o canal. Caso tenha interesse nessa linha de tomadas pode acessar o site através do link que eu deixei na descrição e se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva em nosso canal e ative o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades.